Capítulo 8 Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, Deixai vir a mim as criancinhas, Pecado por pensamentos, Ah, dutério, verdadeira pureza, Mãos não lavadas, escândalos, Se vossa mão é um motivo de escândalo, Cortai-a, instruções dos espíritos, Deixai vir a mim as criancinhas, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, Deixai vir a mim as criancinhas, 1. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, Porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8 2. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, Afim de que ele as tocasse, E como seus discípulos, Afastar-se com palavras rudes, Aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se, E lhes disse, Deixai vir a mim as criancinhas, E não as impensais, Porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, Todo aquele que não receber o reino de Deus, Como uma criança, Nele não entrará. E as tendo abraçado, As abençoou, Impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, Versículo de 13 a 16. 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, E exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, Como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, Considerando-se que o espírito da criança Pode ser muito velho E que traz, em renascendo, Para a vida corporal, As imperfeições das quais não se despojou Nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição Poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, Porque a criança, Não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, Nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também, Jesus não diz de um modo absoluto Que o reino de Deus é para elas, Mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, Por que não se mostra a ele desde o nascimento, Tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, Que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, E precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, Se, ao invés da graça ingênua, Encontrasse nele, Sob os traços infantis, Um caráter viril e as ideias de um adulto, E ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, Que a atividade do princípio inteligente Fosse proporcional à fraqueza do corpo, Que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, Desde a proximidade da encarnação, Entrando o espírito em perturbação, Perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, Permanece numa espécie de sono, Durante o qual, Todas as suas faculdades, Se conservam em estado latente. Esse estado transitório, É necessário para dar ao espírito, Um novo ponto de partida, E fazê-lo esquecer, Em sua nova existência terrestre, As coisas que poderiam, Entravá-la. Seu passado, Entretanto, Reage sobre ele, Que renasce para a vida maior, Mais forte moral, E intelectualmente, Sustentado, E secundado, Pela intuição, Que conserva, Da experiência, Adquirida. A partir do nascimento, Suas ideias, Retomam gradualmente, Impulso, À medida, Que se desenvolvem, Os órgãos, De onde, Se pode dizer que, Durante, Os primeiros anos, O espírito, É verdadeiramente, Criança, Porque as ideias, Que formam, O fundo, Do seu caráter, Estão ainda, Adormecidas, Durante, O tempo, Em que seus instintos, Dormitam, Ele, É mais flexível, E por isso mesmo, Mais, Acessível, Às impressões, Que podem, Modificar, Sua natureza, E fazê-lo, Progredir, O que, Torna mais fácil, A tarefa, Imposta, Aos pais, O espírito, Reveste, Pois, Por um tempo, A túnica, Da inocência, E Jesus, Está com a verdade, Quando, Malgrado, A anterioridade, Da alma, Toma, A criança, O emblema, Da pureza, E da, Simplicidade, Obrigado, Senhor, Pela luz, Esclarecedora, Que assim seja, Graças a Deus, E muito obrigado.